Olá pessoal, meu nome é Everton, estou aqui com o programa Adobe After Effects CS5 Agora vou estar ensinando a vocês como fazer uma montagem utilizando um vídeo e uma foto Vamos lá então, Fili, Import, Fili Vem aqui, vou selecionar a foto, que é esta, e meu vídeo é esse Colocar Abrir, quem vai importar o vídeo e a foto aqui Vou ter que criar uma composição, clico com o direito, New, Composition Aqui é o tamanho da composição, o tamanho do vídeo que eu vou criar Vou criar um vídeo bem curto, vou colocar aqui 10 segundos Aqui eu criei uma nova composição Agora vou jogar a minha foto e o meu vídeo aqui na nova composição Aqui já joguei Aqui como a foto vai ser o fundo, ela tem que estar embaixo No caso, o que está embaixo fica no fundo, o que está em cima fica na frente Vou colocar a foto aqui embaixo Aqui já está assim, isso aqui é a propaganda do vídeo No caso eu vou ter que colocar aqui no início Eu vou ter que jogar o vídeo até sair essa parte de propaganda Arrastar ele Aqui ele saiu, aqui olha o cópio vindo Voltar um pouquinho Aqui Agora vou ter que remover esse fundo Para mim remover esse fundo, eu venho aqui Clico, seleciono o vídeo Venho aqui em Effect Qing Qing 1.2 Vai aparecer isso aqui Do lado esquerdo Clico no pincelzinho Venho aqui, está removido Agora a foto está um pouco menor Então eu clico aqui na foto E vou ajustar o tamanho dela de acordo com o tamanho da tela Aqui, fechei a tela inteira Aqui já está bom Agora Pegar o do cópio e jogar um pouquinho mais Para cá do lado esquerdo Aqui E aumentar um pouquinho o tamanho Aqui Aqui Então aqui já está terminado o nosso vídeo Agora Só lembrando que o vídeo que você for remover o fundo Ele não pode ser Da mesma cor do objeto que você vai deixar no vídeo No caso aqui é o helicóptero Eu vou utilizar só o helicóptero Então no caso o helicóptero não poderia ser verde Senão quando eu remover o fundo Ele vai sair cores dele também No caso aqui ele é cinza e o fundo é verde Não tem Não importa o tamanho do fundo O importante é que o fundo seja igual Não pode variar a cor Senão não dá certo Aqui já está terminado então Para salvar Vem aqui em Composition Addition to Render Key Vem aqui Vai aparecer isso aqui embaixo Clico aqui Aqui é uma tela de configuração Não precisa alternar nada Clico em OK Clico aqui Aqui é o formato do vídeo Eu vou colocar FLV Lembrando que ele não fica selecionado o áudio O vídeo que eu vou montar tem áudio Só que aqui não fica selecionado Então eu tenho que vir aqui e selecionar Não pode esquecer OK Aqui eu seleciono onde eu quero salvar Salvar na área de trabalho E eu vou salvar Para salvar Clico em Render Aqui ele começou a salvar Aqui é um vídeo de 9 segundos Utilizando 300 imagens Agora aqui Essa barrinha vai encher E já está salvando Já está salvando ele já Agora pessoal Vou pedir para vocês Para estar se inscrevendo no meu canal Que eu vou Esse é um canal novo Que eu estou fazendo Eu vou estar ensinando A fazer montagens Animação De vídeos Fotos E vai ser muito interessante Então vou pedir para vocês Se tiverem interesse Se inscrever em meu canal Para vocês estarem recebendo Os novos vídeos Que eu vou estar colocando Em meu canal Para vocês também Se tiverem interesse Estarem aprendendo a fazer Esse tipo de montagem Beleza então Agora vamos Ver como é que ficou Nosso vídeo Um abraço a todos E até a próxima